Seja bem-vindo, Fiesta ano 2008, defeito? O cliente está relatando aí que depois aí da substituição de cabo de vela, o carro por vez aí na hora que ele está andando, fica fraco, perdendo aí potência, né? E o cliente veio aqui e a gente vai falar sobre o que? A substituição aqui ó, de cabo de vela, e é uma coisa pessoal que pode acontecer sim, tá? E depois que ele substituiu ó, dá para a gente observar aqui esse primeiro cabo, tá? Ele está até um pouco para fora, observar os outros três aqui ó, está bem encaixadinho, se a gente vier aqui, e lembrar pessoal, vai mexer aqui ó, com o cabo, com o carro em funcionamento aí, muito cuidado, tá? Já não aconteceu aí um choque elétrico, vou utilizar aqui um alicate de vírus, dá para a gente demonstrar como é que o cabo está ó, eu já mexi aqui um pouquinho aqui, já deu para observar se tiver uma tripidação aqui, ou então depois que o carro estiver bem aquecido, ele pula uma centena ali, então é isso aqui que está causando esse defeito, e o que vai ser feito? A gente vai, vamos preparar a ferramenta, vou puxar ali o cabo, para eu ver ali se é defeito no próprio cabo, ou então na própria vela, e lembrar pessoal que isso acontece, tá? Já troquei cabo aí, de vela, de alguns clientes, e o cliente vai embora, e depois liga, alegando que o carro está perdendo força, ou que ficou fraco para andar, e a gente vai ver, ali ó, costuma, o que dá para entender é que pode dar aí um ar comprimido ali na hora que a gente encaixa, e depois ele vai soltando, e acaba aí desencaixando da própria vela, fazendo esse tipo de decoupa, deu para escutar? Deu para escutar ali nitidamente, tá? A impressão que deu que pulou uma centena ali, ó, então esse aí que é o defeito do carro. Vamos lá, vamos retirar ali para a gente mostrar aí o defeito. Preparei a ferramenta, está ali uma chave especial, se for o caso aqui, deu ter que tirar a vela, já está ali do jeito. Vamos bora lá agora, já que eu vou puxar o cabo ali, vamos desligar esse carro. Pessoal, e para quem aí, tá? Quando a gente diz aí pular a centelha, seria o quê? Em vez da centelha passar no cabo e ir para a vela, né, para fazer a combustão interna, ele deixa de, ele pula a centelha, a gente fala pular a centelha, porque em vez dele ir na vela, para dentro do cilindro, ele vai para a carcaça aí do motor, tá? Fazendo esse tipo de defeito. Vamos lá ver agora, dá para observar que esse cabo estava até encostando aqui, tá? Vamos retirar ele, totalmente solto, né? Vamos ver aqui, totalmente solto, mas eu vou me certificar, o que eu vou fazer? Eu vou conferir a vela também, parece que está meio aberto aqui na ponta, vou conferir a vela para ver se ela está enroscadinha lá bonitinha, para ver se está tudo ok. Conferir a vela, a vela está ok. O simples, a única coisa que a gente vai fazer agora, vamos pegar o cabo e encaixar ele ali do jeito que tem que ser, vamos acertar a vela ali, o que é meio difícil de, para a gente poder enxergar, isso, tá? Exato, até ele fazer aquele teczinho e vela encaixada no local, dá para observar que ele ficou até distante aqui, porque estava encostando aqui o tanto que ele estava solto. E a gente só queria, pessoal, com esse vídeo aí explicar, muitas vezes fez aí a troca de vela, o carro deu aquela rateada, né? Não custa dar uma olhadinha, pode acontecer sim do cabo soltar e o carro vai ficar fraco para andar, tá? Pessoal, então foi isso, vamos só ligar esse carro, vamos colocar ele para funcionar. E se puder, pessoal, deixar aquele joinha no vídeo, tá? E se quiser ir se inscrever no canal, toda semana a gente está aí com dica, três vídeos no canal. Tá aí, Fiesta ano 2008. Pessoal, então foi isso, para a semana a gente está de volta aí com mais dica no canal. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.